Ah, é a peste! Eu vou deixar esse bairro ali. Não! Ufa! Ainda bem conseguir pegar. Bom, crianças, olha isso daqui. A gente tá no meio do Oceano Pacífico. E olha esse monte de sujeira. Olha isso! Gente, sabe o que isso é? Uma ilha de lixo. Parece mais como uma sopa de lixo feito de rede de pesca, de garrafa, de plástico, de saco. E você sabe de uma coisa? Os animais marinhos, as aves, a tartaruga. Sabe o que acontece com elas? Elas enroscam nisso. E daí elas pensam que a comidinha delas também e elas comem. E sabe o que acontece? Morrem. Elas morrem. Da mesma forma que você ia deixar esse balão embora, quando não tem nada a ver, a pessoa que joga a garrafa de água no mar também pensou. é uma coisa pequena. Não tem nada a ver. Mas o oceano Pacífico nos prova que uma coisa pequena se tornou num grande lixo. E assim é o pecado. Um pecadinho torna-se num pecadão que nem um lixo do mar. Então, pessoal, o pecado é sujo que nem um lixo. Dá o like e compartilhe com seus amigos. Tchau, criançada! Tchau! Tchau!